Não vem você dizer que ela não presta Não me ama e me detesta Eu não quero explicação Quando a gente ama de verdade Foge da realidade Não ouve a voz da razão Eu sei que você gosta de uma santa Que não bebe, que não dança Que atingiu a perfeição Mas eu fico com a minha Jezebel Só que ela tem lábios de mel E é mais quente que um vulcão Eu fico com a minha Jezebel Só que ela tem lábios de mel E é mais quente que um vulcão Não vem você dizer que ela não presta Não me ama e me detesta Eu não quero explicação Quando a gente ama de verdade Foge da realidade Não ouve a voz da razão Eu sei que você gosta de uma santa Que não bebe, que não bebe, que não dança Que atingiu a perfeição Mas eu fico com a minha Jezebel Só que ela tem lábios de mel E é mais quente que um vulcão E eu fico com a minha Jezebel Só que ela tem lábios de mel E é mais quente que um vulcão Eu fico com a minha Jezebel Só que ela tem lábios de mel E é mais quente que um vulcão 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 E é mais quente que um vulcão